Ide a todos os povos, pregai o Evangelho a toda criatura. Mais uma vez, nessa manhã, nós estamos aqui em Curitiba, acabamos de celebrar a Eucaristia, quando estamos praticamente reenviando a Danúbia lá para Guiné-Bissau, para nossa missão São Paulo VI. E queremos, através dela, mandar mais uma vez nossa oração, nossa energia positiva, nossa energia missionária aqui do Paraná, para vocês aí de Guiné-Bissau, para que vocês possam viver bem a experiência de missão. Um abraço muito especial, a Danúbia está levando para o Pércio, para a Márcia, para o Moacir, para a Gil Semira e também para o Márcio, do qual a gente recebe muitas boas notícias no seu relacionamento aí com as crianças aí da missão. Queremos agradecer a vocês pela disposição, pelo exemplo e, acima de tudo, pelo testemunho que vocês dão para muitas pessoas que olham com admiração para a missão pelo fato de estarem vocês, pais, mães, um filho, um adolescente, uma jovem, que estão aí testemunhando. Eu estou muito feliz em retornar, mas o envio que tivemos hoje no período da manhã e tenho certeza de que vai ser um ano muito abençoado, juntamente com os outros missionários que estão na casa. Obrigado por tudo, Deus abençoe vocês, bom trabalho e nós estamos aqui, continuamos também trabalhando por aqui para que o sucesso na missão Paulo VI possa continuar acontecendo. A todos vocês, então, a bênção dos Bispos do Paraná, dos nossos padres, aqui do nosso estado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.